O corpo do tenente da Polícia Militar de Alagoas, o Abraão da Silva Taveira, de 39 anos, foi sepultado na manhã dessa segunda-feira na cidade de Garanhuns, no interior de Pernambuco. Os familiares, amigos e também companheiros de farda se despediram do policial militar, que era pernambucano, nascido em Garanhuns, local do sepultamento. Ainda no domingo, o tenente Taveira foi homenageado pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas em um cortejo do aeroporto Zumbi dos Palmares, em Rio Largo, até a Academia da Polícia Militar, na Praia do Sobral. Dezenas de viaturas participaram do cortejo, em homenagem ao militar, que chegou ao Estado em um avião da Força Aérea Brasileira. A investigação sobre a morte do tenente vai ter início nos próximos dias. E o advogado da família, Napoleão Júnior, já confirmou que uma reprodução simulada será requerida durante o inquérito. Assim também como o depoimento de testemunhas, como é o caso de alunos do curso de sinotecnia e instrutores do Corpo de Bombeiros responsáveis pelo treinamento físico que acontecia lá em Brasília, no momento em que o tenente Taveira passou mal, teve um mal súbito, provavelmente, dentro de uma manilha e ali ficou com a cabeça em uma quantidade de água, né, submersa, e acabou tendo aí a aspiração, passando muito mal, foi encontrado já inconsciente, ficou internado por alguns dias no hospital de base, lá em Brasília, mas faleceu na última sexta-feira. Então a gente percebeu toda a comoção, né, da tropa, da Polícia Militar, ele era que era comandante do Canil do Bope, uma pessoa muito respeitada e querida pela tropa da Polícia Militar, e chegou então aqui com todas as homenagens e as honrarias da Polícia nesse momento e hoje, realmente foi sepultado sob forte comoção também da família e dos amigos, e aqui a gente se solidariza mais uma vez, né, com essa tragédia que aconteceu com um policial que estava buscando aprimoramento da sua função, né, num curso, num treinamento. E agora o advogado da família confirma que eles vão pedir uma reprodução simulada de como esse exercício acontecia, no momento em que o Taveira passou mal dentro dessa manilha e ficou lá por muito tempo, né, inclusive se afogando, praticamente, como se diz, um afogamento seco, né, porque tinha uma pequena quantidade de água, mas que foi suficiente para ele ficar com o rosto coberto e acabou então se afogando. A família quer saber como exatamente isso aconteceu, quanto tempo durou esse socorro, tudo isso pode ser feito daqui para frente a partir de uma reprodução simulada que agora a família está pedindo. E olha, ainda falando sobre esse assunto, a Polícia Militar de Alagoas, inclusive, abriu um procedimento administrativo para acompanhar a investigação sobre as circunstâncias que levaram à morte do Tenente Taveira, que teria passado mal durante, então, esse curso de sinotecnia em Brasília. Três oficiais da PM estão indo para Brasília para acompanhar a investigação do caso. E sobre esse assunto vamos conversar agora ao vivo com o repórter Neto Mota, porque a gente quer saber quais são os próximos passos que a polícia deve seguir. Neto. Olha, Beatriz, o inquérito policial militar também foi aberto no Distrito Federal e aqui em Alagoas um procedimento administrativo, como você bem disse. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está junto com a gente aqui no Cidade. Ontem, quando eu conversei durante toda a cerimônia de honras fúnebres com o advogado da família, o Napoleão Júnior, ele falou, né, confirmou que a família deve acompanhar passo a passo de cada informação que vem do Distrito Federal, porque, de acordo com o advogado, essa possibilidade de acidente não era tão levada em consideração pelos familiares. Eu estou aqui agora com o coronel Sérgio Galvão, que é diretor de comunicação social da Polícia Militar de Alagoas e vai conversar com a gente. Tenente, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. Comece explicando para a gente que treinamento era esse, como acontecia esse treinamento, como deveria acontecer, pelo menos. Boa noite, boa noite a todos. O curso realizado pela Polícia Militar do Distrito Federal, o curso de sinotecnia, é voltado para cães, né, de todas as polícias militares, né, um curso preparatório, onde vem todo o processo, né, de condução de cães, todo o processo de reprodução também desses animais. Então, nós indicamos, né, o oficial treinamento de Itaveira para frequentar esse curso. E, logicamente, aconteceu, né, por esse fato, o comandante-geral, assim que tomou conhecimento, se deslocou para Brasília, né, era para tomar todas as providências necessárias, né, saber as informações de como aconteceu, né, tudo o que envolveu o curso. E, paralelo a isso, né, o comando-geral daqui de Alagoas, com o nosso comandante-geral, o coronel Paulo Molina, determinou que fosse formada uma comissão, né, de oficiais que irá viajar, já agora, na próxima quarta-feira, para Brasília, para acompanhar de perto, né, todo o processo, né, de investigação, todo o processo que foi aberto pela Polícia Militar do Distrito Federal, né, que foi aberto um inquérito policial militar, para que a gente possa realmente saber o que aconteceu com o nosso policial militar. Além disso, né, por determinação também do nosso comandante-geral, foi determinada a abertura de um procedimento administrativo por parte da nossa corporação. Uma investigação preliminar será procedida por um oficial para que a gente possa subsidiar ao inquérito policial militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Coronel, e vocês têm os detalhes dessa instrução? Como acontecia ali? O que era que ele faria? O que deveria ser feito? Olha, é como desenrolar com o processo, né, que foi aberto pela Polícia do DF, né, e pela Polícia Militar da Alagoas, é que a gente vai tomar conhecimento, saber como foram os procedimentos, né, como funcionava o curso. Essa comissão que está viajando na quarta-feira, composta pelo subsecretário de Segurança Pública, o Anel Patrick, juntamente com o nosso corregidor-geral, o subcorregidor e o comandante do BOP, irá também acompanhar todo esse processo de como se deu, através de reuniões, através das conversas que eles terão lá com o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, como também do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Desde a hora, desde o momento em que a família ficou sabendo o que tinha acontecido lá da fatalidade, essa informação, junto com as Forças Armadas do Distrito Federal, ela foi facilitada? Vocês conseguiram ter detalhes assim que ele foi encaminhado para ser internado? Sim, assim que o nosso comandante-geral tomou conhecimento da situação, ele já de imediato viajou para Brasília, né, para saber tudo o que aconteceu com relação ao nosso militar, né, teve uma reunião no mesmo dia com o comandante-geral do Distrito Federal, com o comandante do Corpo de Bombeiro também, e já ficou à par de toda a situação. Também prestou toda a assistência, né, à família do Tenente Taveira, como já vem prestando ainda, né, e a gente espera que tudo seja realmente solucionado e esclarecido. Coronel, e nas experiências que vocês têm, baseado no que já viram em outros casos, geralmente, quanto tempo dura essa investigação para a gente saber quando, mais ou menos, as respostas podem chegar? Olha, é um padrão que é estabelecido, né, por parte da Polícia Militar do Distrito Federal, serão 40 dias sendo prorrogado, certo, por mais 20, e no caso, no âmbito da nossa corporação, será uma investigação preliminar com prazo de conclusão de 15 dias, né, podendo ser prorrogado por mais 5. E nesse procedimento, a família fica recebendo as informações que vêm dos militares que foram até o Distrito Federal, é assim? Olha, assim que nós apurarmos tudo, né, logicamente, a família terá conhecimento através do seu advogado, né, a gente quer que seja tudo esclarecido para que a gente chegue realmente aos fatos, né, de como aconteceu essa situação com o nosso tenente. Coronel, muito obrigado. Bia, eu conversei com o Coronel Sérgio Galvão, diretor de Comunicação Social da Polícia Militar de Alagoas. Volto pra você. Beleza, Fernando.